Doutor Juarez, que prazer recebê-lo pra gente falar de relacionamentos. Relacionamentos em crise, relacionamentos que chegaram ao ponto final. Ao ponto final. Os meninos cantaram agora há pouco, até anotei a frase, a frase foi Se você largar de mim, eu vou morar no boteco. Por que isso? Por quê? Porque isso é bullying com o coração da mulher. Isso é um tremendo do bullying. É mais fácil se afogar numa caixa de bombons, assim, de chocolate, entendeu? Do que encher a cara. O tema é esse, às vezes você tá doido pra largar desse homem aí e você não consegue, porque ele tá com uma frase dessa pra você, se você largar de mim, vai acontecer isso, você nunca mais vai arranjar ninguém igual a mim, sabe? E ela fica. Isso é sério, tá, gente? Isso que eu tô falando. Eu tenho várias amigas, várias não, eu tenho duas amigas que estão passando por isso. Estão no relacionamento, estão presas dentro desse relacionamento e não conseguem sair. Relacionamento tá fazendo mal pra elas, elas estão depressivas, angustiadas e não conseguem desfazer este caso que tá fazendo mal pra elas. E daí? Então, você já citou logo de cara três coisas que são importantíssimas pra gente poder diagnosticar que realmente o relacionamento chegou ao final. Não, tristeza, depressão e angústia. Se o relacionamento tá gerando isso, chegou no final. É. Dar uma chance pra outra pessoa é muito importante, dar uma chance na caminhada do relacionamento. O pior é quando as pessoas são prisioneiras de um relacionamento. Elas se acostumaram com aquela pessoa e acham que fora daquele relacionamento não vão encontrar ninguém. Igual ou melhor. Porque todo relacionamento tem aspectos positivos e negativos. Primeira pergunta que eu faço, é com essa pessoa que eu quero estar o resto da minha vida? Segundo, como é que essa pessoa administra o meu sucesso? Porque um dos problemas que o homem enfrenta é quando está do lado de uma mulher de sucesso, uma mulher que tá evoluindo profissionalmente, tal, 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 e ele acaba oprimindo a mulher. É um dos aspectos que eu atendo muito no meu consultório. Pessoas que transferiram sua felicidade na mão de uma outra pessoa, no caso de um outro homem, de repente, passou o tempo, esse homem deu um pé, saiu do caminho pra retomar essa vida profissional, pra retomar os seus sonhos. Então, é uma outra colocação que a gente tem que ter. Segundo, o que que deteriora? Falta de elogios, falta de carinho, falta de atenção. Tudo isso são indicativos. Traição. Traição não é só estar com outra pessoa, traição é quebra de confiabilidade. Se há quebra de confiabilidade, há traição. Se a traição e a quebra de confiabilidade acabam sendo remitentes, acontece direto, então, é chegado o momento de realmente dar um tempo e cada um seguir o seu caminho. Lá na frente, eles podem se reencontrar, mas no momento, melhor cair fora. Mas e a autoconfiança da mulher? Por exemplo, o doutor falou agora que ela tem que entender que o rapaz, o homem que está do lado dela, ela não merece passar por aquilo. Mas, por exemplo, a confiança própria é muito difícil colocar em prática. Às vezes, ela está há 10 anos, 20 anos, num relacionamento, tem filhos, e se sente muito desprotegida, muito frágil e, de repente, acabar com o relacionamento, sabendo que o relacionamento está fazendo mal, iniciar uma nova fase, medo de tudo, medo de condições financeiras, medo de não dar conta de cuidar dos filhos, cuidar da casa sozinha e fazer tudo ao mesmo tempo. Como que a mulher, ela pode fazer para se sentir segura novamente e realmente dar um basta naquela situação que está afligindo? Primeiro que a nossa cultura é extremamente machista, que coloca a mulher com um julgo anfado que ela não deve carregar, que é aquela coisa, o sucesso do lado do relacionamento é jogado na mão da mulher. Isso é machismo, isso daí está totalmente errado. O que ela tem que fazer? Eu tenho certeza que a maioria das mulheres tem as suas exceções, elas vão insistindo, aquela coisa do costume, melhor estar com ele do que estar sem ele, já me acostumei, vamos em frente. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que pensar que o outro lado vai pensar na sua felicidade em determinado momento. E se ela não acordar, aí vai ser uma tristeza tremenda. Ela vai transferir para quê? Para os filhos. Você falou de filhos aí, né? Certo? Para os filhos. Os filhos vão seguir o seu caminho, então é melhor a gente acordar hoje, saber que as decisões mudam destinos, do que a gente pegar e continuar sendo escrava dessa angústia, dessa depressão e dessa tristeza, e saber que para o homem é cômodo, para o homem é cômodo ele ter dois, três relacionamentos, para a mulher não, porque a mulher já tem aquele processo idealizado que é felicidade. E quando ela se acostuma com uma coisa que não é felicidade, que ela chama de felicidade, aí que é terrível, porque ela nunca vai ser realizada. Então, às vezes, é preferível dar um choque de realidade, para que o outro lado possa acordar e dizer assim, eu não estou valorizando essa pessoa como ela merece. O que você pode dizer, então, para a mulher que está nos assistindo? Um dia a gente fala só dos homens. Calma, gente. Aliás, eles me acusam, os homens, que toda vez que eu estou aqui, eu puxo o saco da mulherada. E que homem não presta mesmo. E daí, qual que é a resposta? Homem não presta mesmo. Entendeu? Mas tem as exceções. Tem muitas exceções. O marido da nossa querida confeiteira aí é uma exceção. O que o doutor poderia dizer, então, para a mulher que está assistindo, escutou tudo que a gente conversou aqui e ainda está assim, mas está difícil, quero sair desse relacionamento, então consigo. Olha. Palavra final, qual seria? A palavra final é reavalie os seus conceitos, o que é felicidade, do que é alegria, do que é realização. Coloque isso num papel, apresenta para o outro lado, dá mais uma chance, vamos dar mais uma chance, né? Se a pessoa não se adequar em seis meses, cai fora, você perdeu seis meses. Estou sendo duro, mas é real. É, ele é duro sorrindo, gente. Ele é incrível. Obrigada. Obrigada. Adoro quando você vem, doutor. Eu também. Obrigada.